Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós aproveitamos o tempo frio, não dá para trabalhar na roça, está chovendo e vamos fazer o que? Um queijinho, é um queijinho branco, muitos conhecem por queijo branco, queijo frescal, eu conheço por queijo mineiro, aqui eu tenho a opção do fogão a lenha, né? Mas é bom você ficar vigiando, demora um pouquinho mais para ferver, é bom você ficar vigiando, porque rapidinho no seu fogão a gás ele pode entornar, né? Então eu estou aqui em cima dele para que ele não derrame, tá? E aí o que você vai usar? Para cada litro de leite você usa quatro colheres de vinagre, de vinagre, tá? E qual o vinagre que você pode usar? Tanto faz, mas se você tiver também aquele anticoagulante, né? Ou coalho, tanto faz, pode também, que é, vai ser assim, vai depender de você. Eu prefiro usar o vinagre, tá? Aqui também é onde eu moro, o anticoagulante é barato, não é caro, porque dá para fazer muito queijo, mas eu prefiro usar o vinagre, tá bom? Meu vinagre é o vinagre branquinho, aqui é a forma que a gente vai usar para o nosso queijo. Nós improvisamos uma forma, até teria a opção de comprar, né? Mas tomamos a atitude de fazer uma forma, aí você pode fazer também, caso você não consiga, mas é fácil, se você quiser comprar pela, na internet é muito fácil, nas agropecuárias você compra, ao menos aqui, porque onde eu moro eu sei que tem, mas eu decidi fazer essa aqui. Bom, tá vendo como ela é cheia de buraquinhos? É assim mesmo que precisa ser. Quanto mais furinhos, melhor é. Essa aqui eu furei com um preguinho, né? E você pode furar também com um garfo, dá super certo, tá bom? E dá um pouquinho de trabalho, mas nada demais. E para começar, o que a gente faz? A gente coloca o leite para ferver. Então, na verdade, você vai esperar ele ferver até ele subir a fervor. Depois que ele ferveu, aí você começa o processo. meu leite já ferveu. Olha, você pode ver que ele já até deu uma subidinha, ó. Levantou fervura que a gente fala, né? Esse é o ponto. Levantou fervura, já tá ótimo. Agora você vai tirá-lo do fogo, tá? E acrescentar para cada litro de leite, como eu disse antes, você vai colocar quatro colheres de vinagre. Aí, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou acrescentar aqui. Eu já tirei ele do fogo e vou colocar as 16 colheres de vinagre. Então, nós vamos assim, ó. Nós vamos colocar, ó. Vai colocando, mexendo. Agora nós vamos esperar no máximo dez minutinhos para que ele talhe, né? Para que esse produto faça ele coagular, vamos dizer assim. E vamos aguardar um pouco. Daqui a pouco eu disse para vocês que eu ia esperar no máximo dez minutinhos para que ficasse bem talhado, né? Não precisa mais do que isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos coar esse produto num pano de prato. Ou num pano reservado para o que você já tem o costume de fazer. Tá aqui no finalzinho. Vou tirar agora com uma caneta. rapinha do leite. Pronto, hein? Pronto, hein? Tem que tomar cuidado porque, às vezes, igual no meu caso, que é fogo a malenha, fica muito tempo no fogo a panela, por mais que a gente mexa o leite, na hora que ele está cozinhando, ele vai dar rapa, tá? Então, às vezes, você se assusta com a pelinha, mas nada demais. Você apenas balança o seu pano, não aperte. Porque esse produto, ele vai escorrer de verdade quando você colocá-lo na vasilhinha. Tá bom. Eu vou terminar de fazer esse processo e já mostro para vocês. Aqui, pessoal, é o soro que nós tiramos da nossa massa, né? Então, aqui você tem a opção de usar isso aqui. Então, muita gente faz bolo. Muita gente descarta também. Para quem tem criação também, principalmente porco, ama soro. Então, você não precisa jogar fora se você não quiser, tá bom? Agora, eu vou mostrar um outro processo que é o momento de a gente colocar o sal. Agora, pessoal, é o seguinte. O sal, eu prefiro dizer que vai ser a gosto. Por quê? Eu não gosto de nada salgado. Eu acostumo a comer tudo sem sal. Então, eu digo para vocês assim, para essa quantidade de massa, eu vou colocar uma colher, uma colher de sopa de sal, tá? Então, nós vamos, ó, misturar, misturar mesmo. Lembrando que todo o meu material, ele está esterilizado. Então, nós vamos mexer esse sal. Depois de mexido, nós vamos voltar com esse produto aqui que já foi misturado o sal, para a nossa forma definitiva. Lembrando que esse produto ainda está muito quente, com a pelinha, ó. A pelinha. Ele ficou muito quente, ele ainda está muito quente, né? Então, olha o que nós vamos fazer. Agora, sim, é a hora da gente apertar esse produto. Para que ele fique encorpado, né? E solte o soro. E solte o soro. Nossa forma está bem furadinha. Eu coloquei um pratinho por baixo. E é assim mesmo. Eu acho mais fácil apertar com a concha. Eu estou apertando para a concha, para eu não colocar a mão. Porque tudo que eu estou usando aqui, eu esterilizei. Eu passei água fervente. Assim, pessoal, ó, ficou o nosso queijo. Quer dizer, está ficando o nosso queijo, né? Porque nós acabamos de fazer aquele processo de apertá-lo aqui, né? De apertá-lo aqui um pouquinho. E como eu falei para vocês que eu ia falar em peso. Então, nesse processo aqui, até esse processo, essa forma aqui, ela tem um litro e seiscentos. Um litro e seiscentos. Então, ela tem mais ou menos aqui, para você ter noção, um quilo e trezentos em quilo. Então, eu creio, se está na metade, né, gente? Então, vai dar aqui uns seiscentos a setecentos gramas de queijo. Tá? Para quatro litros de leite, uns setecentos gramas de queijo. Mas assim que eu concluir, eu vou mostrar a vocês. Então, nós vamos deixar descansar por vinte e quatro horas. Depois de vinte e quatro horas, eu retorno, mostrando o resultado para vocês. Depois do tempo que eu disse para vocês, nós vamos desenformar o nosso queijo e ver como ele ficou. Se ele não sair naturalmente virando, só você apertar que ele vai se soltar. Agora nós vamos partir esse queijo para ver o resultado. Vamos cortar o nosso queijo, nesse momento. Olha só. Olha que maravilha. E ele ficou um queijo, gente, olha, delicioso. Então, esse é o resultado do nosso queijo. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei para roça. Beijos e até o próximo vídeo.